Alô Goiânia E tem rock, tem riqueza de história Meu Goiás, que eu amo tanto Que me ensina, que me inspira O lugar simbão de mãe É como são lindas essas meninas E o mato grosso do sul ou do norte Onde eu tive a sorte de conhecer Pelos companheiros e lasqueado Som da sanfoneada e ola juntado Faz o chão molhado tremendo Alô Goiânia, eu tô chegando Tô vindo de Cuiabá Ontem tava em campo grande Amanhã vou pra BH Alô Goiânia, eu tô chegando Nossa vida é cantar Por esse Brasil afora Em qualquer canto, em todo lugar Minas tem queijo, tem Atlético Cruzeiro Tem mineiro bom de viola Tem o rock, tem o rock Tem riqueza de história Meu Goiás, que eu amo tanto Que me ensina, que me inspira O lugar simbão de mãe É como são lindas essas meninas E o mato grosso do sul ou do norte Onde eu tive a sorte de conhecer Pelos companheiros e o lasqueado Som da sanfoneada e ola juntado Faz o chão molhado tremendo Alô Goiânia, eu tô chegando Tô vindo de Cuiabá Ontem tava em campo grande Amanhã vou pra BH Alô Goiânia, eu tô chegando Nossa vida é cantar Por esse Brasil afora Em qualquer canto, em todo lugar Alô Goiânia, eu tô chegando Tô vindo de Cuiabá Ontem tava em campo grande Amanhã vou pra BH Alô Goiânia, eu tô chegando Amanhã eu vou voltar Minha saudade tá me matando Tem uma Goiânia a me esperar Minha saudade tá me matando Tem uma Goiânia a me esperar Minha saudade tá me matando Tem uma Goiânia a me esperar